Olá a todos, hoje trago-se a opinião do livro 101 lugares para ter medo em Portugal, de Vanessa Fedal. Este tinha sido um dos livros que tinha comprado nas promoções de sempre e não resisti. Tal aqui como o nome indica, o título indica, a autora então apresenta-nos 101 lugares em Portugal, portanto desde o norte ao sul, passando até pelas ilhas. Onde nos é contado algumas lendas, mitos, crenças, esse tipo de relatos populares, de então, supostamente, histórias assim um bocadinho mais, que podem causar algum desconforto. Eu digo supostamente porque, por o título de lugares para ter medo em Portugal, eu pensei que ia ser assim, que ia explorar então aqui mais a questão das assombrações, dos fantasmas, de bruxas, temos isso, temos, mas acaba por ser assim, um bocado mais superficial. Também temos aqui, assim, histórias assim, de quase que mais ligado, tipo, quase a ófnis e assim. Portanto, já aqui, fazendo aqui um ponto de opinião, não me calçou particularmente medo. Tirando aqui, uma ou outra história que, se calhar, assusta mais um bocadinho, mas ainda assim não foi um livro que me tesse medo. É um livro, então, interessante da parte dos locais, da parte das tais crenças, mas de me ter medo, não me deu. Tal como eu disse, também temos aqui mais de partes, assim, quase ligadas a mais, tipo, aos ófnis, tipo, a pessoas que viram luz estranha, assim e assim. Portanto, a autora acaba aqui por abrancher aqui uma série de locais e de vários tipos de acontecimentos. Temos também aqui, para achar mais ligado aos dias, aos tempos atuais, também histórias de relatos de assassinatos que aconteceram. Por exemplo, temos aqui o caso do assassino do Aqueduto. Temos também aqui referido, e depois, então, já mais atual, aquele do rei, aquele que se chamava de rei e comp, o que é que é. Está aqui aquele que é o Toshow, foi um que assassinou os pais. Temos aqui também o relato do, daquele que ainda há pouco, agora, foi este mês, acho eu, já em janeiro, ou no final de dezembro, que disseram que tinha morrido. Que foi, então, o Mata 7. Temos também a história, também, do, do, daqueles três jovens que se suicidaram nos anos 90. Eu, isso lembro-me, porque eu estava no início da adolescência também. Portanto, que se suicidaram do, não é do Aqueduto, como é que se chama aquilo? Do Viaduto Duarte Pacheco, em Lisboa. Temos também casos aqui, mais recentes, o que foi em 2012, de um que matou a mulher, a filha e a neta em caça e teve quase ali, assim, em caça. Portanto, acaba por não ser, e essa parte, esta parte já mais atual, acaba não estar tanto ligado às assombrações, mas sim ao facto de locais onde ocorreram crimes, e se, se ou não, se depois, por exemplo, quando é caça, depois as caças que são vendidas, se acabam por ser compradas ou não, um bocadinho mais por aí. Eu gostei, gostei, sim, achei interessante, mas não me deu medo. Um aspecto interessante é que, no início, isto está dividido por partes, quase por temas. A autora agrupou aqui, então, 101 lugares, assim, por temas. E, no início, tem ali, assim, uma nota introdutória que faz, então, aqui o contexto e que expliquei. Eu gostei muito dessa parte, também, introdutória de cada parte. E, depois, temos também, aqui, umas páginas que têm fotografias de alguns dos locais. Só estou a dar aqui alguns exemplos. Eu vou dar três treinos ao livro. Eu gostava de dar mais, mas, efetivamente, não consigo. Eu pensei mesmo que iria ser relatos que ajustassem mais, que causassem mais impacto. Estão interessantes, estão. Mas, se calhar, o livro ainda se podia ter tornado mais interessante, por exemplo, se as fotografias, em vez de estarem aqui no meio, um conjunto, porque as fotografias, eu não sei se dá para ver, provavelmente não, o livro tem depois as fotografias. Estão todas, estas páginas aqui, são, então, as fotografias do local. Portanto, está aqui pelo meio e está tudo. Se calhar, tinha sido mais interessante ter as fotografias junto da história do local que está a ser contado. E, se calhar, achei-se aqui um bocadinho mais desenvolvimento aqui das histórias, porque acaba por ser coisas assim, às vezes, muito rápidas. Houve aqui, também, mais ligado, então, à parte de aquelas crenças, daqueles mitos populares. Às histórias que decorrem em locais diferentes do país, mas que acabam por ter alguma parecença. Mas, pronto, gostei de 3 estrelas. Não foi mau, não. Mas, achei que... Estava à espera que fosse algo que... Teve mais medo. Contasse, efetivamente, mais histórias de assombrações. Mais ligado, então, aqui à parte de assombração. Temos aqui uma ou outra história mais ligada a isso, mas o resto acaba por ser, assim, mais histórias de mitos e crenças populares. Ainda assim, foi uma leitura. Foi uma boa leitura. Foi uma leitura que eu também vou enquadrar aqui, então, no Lucidatura de Janeiro. Portanto, categoria livre. Qualquer um dá. Portanto, mais um livro. Eu não sei se mais alguém leu este livro, se leu algum. A autora, antes deste, tinha também aqui histórias de um Portugal assombrado. Caças assombradas, fantasmas misteriosos. Lendas e mouras encantadas. Portanto, foi através desse primeiro livro que depois a autora precisou também criar este. Eu não sei se fez mais algum livro. Mas digam-me se já leram mais alguma coisa da Vanessa Fidalgo. Se leram, se recomendam ou não. Porque, pronto, eu gostava até de saber mais aqui sobre esta parte de locais assombrados em Portugal. Eu hoje, então, vou ficar por aqui. Um beijinho e até o próximo vídeo.